Olá, pois é, já passamos pelo Globo de Ouro e o drama Adoráveis Mulheres não deu o prêmio de melhor atriz pra Sasha Rona, mas olha, vale muito a pena ver a performance dela nesse filme. E a boa notícia é que tá chegando aos cinemas. Aliás, não só a dela, como a do elenco todo, que por sinal, é um grande acerto do filme. Adoráveis Mulheres traz a Sasha Rona, Emma Watson, Mary Streep, Timothée Chalamet, pra poder contar a história de quatro irmãs maravilhosas e de como elas lidavam com a vida e com os costumes na América pós-Guerra Civil. Cada uma ali do seu jeito, né? A sua personalidade e a forma de ver e se defender da sociedade patriarcal e moralista da época. Sasha Rona é a protagonista, que é uma jovem à frente ali do seu tempo, tentando convencer uma editora a publicar o primeiro livro escrito por ela. E ali, aliás, a gente acompanha, né, as dificuldades das mulheres se posicionarem e conseguirem um espaço, no caso, no mercado editorial. A forma como a personagem vai driblando isso também é encantadora, viu? Todas elas são, né? E muito desse olhar sensível se deve à direção acolhedora da Greta Gerwig, que já tinha dirigido a Sasha Rona no maravilhoso Lady Bird, A Hora de Voar. Mas, numa dessas cenas, assim, mais emblemáticas do filme, teve a mão da Mary Streep, sabia? Se liga na personagem Amy, uma das irmãs, quando ela fala sobre a impotência das mulheres na época, quando resolviam sair de um casamento. A ideia de tocar nesse assunto especificamente foi da Mary Streep e essa cena foi escrita à mão ali, minutos antes de ser gravada. E se tornou, inclusive, aquele momento de apertar o coração, um momento inesquecível, realmente. E se eu tivesse meu próprio dinheiro, que eu não, esse dinheiro iria a minha esposa no momento em que a gente se casou. E se tivéssemos crianças, eles iriam ser ele, não eu. E se tivéssemos crianças, eles iriam ser sua propriedade. Então, não se tivéssemos lá e me digam que o casamento não é uma propriedade econômica, porque ela é. Adoráveis Mulheres é uma adaptação do romance homônimo da escritora Louisa May Alcott e já foi parar nas telas outras vezes. As mais conhecidas são as versões de 1933, com a Catherine Hepburn, e a de 1994, que deu uma indicação ao Oscar para a atriz Winona Ryder, que viveu a protagonista. Bom, vai lá conhecer essas adoráveis mulheres, que eu indico muito. Tchau. 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 Tchau.